Fala galera, estou aqui com o Lucas e com o Ariel e eles vão contar um pouco do que eles fizeram na aula de hoje, beleza? E aí galera, o que vocês fizeram aí? A gente conectou um LED de 5 milímetros com dois cabos USB. E que materiais vocês usaram galera? A gente usou uma pátria Arduino, dois cabos USB, um LED de 5 milímetros, um registro de 300 e uma protoboard. Galera, e se eu não colocasse esse resistor que está no LED, o que ia acontecer com o meu LED? Ele ia queimar. Ele ia queimar, boa Lucas. E a programação gente, foi difícil? Foi mais ou menos? E quais foram os desafios que vocês tiveram que fazer na programação? A gente teve que variar entre os segundos. Segundos? E como que varia entre os segundos? Vocês podem me dar um exemplo aí? Cada segundo vale mil... Tipo, um segundo é mil. Um segundo é mil, três mil. E assim por diante. E aí então, aqui quantos segundos está? Está quatro segundos variados. O primeiro vai piscar entre três segundos, depois um segundo, depois dois, depois um, e depois um de novo. E se eu quisesse que o meu LED piscasse mais rápido, o que eu teria que fazer? Porno 100. Porno 100? Muito bom galera. E vocês gostaram da vontade de hoje? Dar um tchau aqui pro pessoal, que logo mais tem mais desafios.